MÚSICA 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 Paz para trás para o Luís Martins. Passo longo de Luís Martins. Bem jogado por Luís Martins. Vamos lá chegar até Moacir. Já marcou aqui no Municipal Valdo Romero. A cruzamento chega a cá 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 Eu estava a entregar ali a Clayton para Moacir. Moacir! Eu estou esperando por você. Eu estou esperando por você. but amém, but amém, but amém...